O Pato está definido assim por seu treinador Paulinho Cardoso. Brasília, comandado pelo seu treinador Brunão, vem assim. Ainda jogado atrás pro meio, Pate! Travado de novo pelo André. André mais uma vez aparecendo. Aí o contra-golpe do Pato. Bola na frente, olha a chance do toque. Que cavada sensacional do João Lucas. Que golaço! Gol do Pato! Vibra aqui, vibra o João Lucas! Contra-golpe é assim. Quando aparece tem que ser aproveitado. E eu sempre falo, Sandrinho, às vezes não é força, é qualidade. Isso aí o João Lucas tem de sobra. Que golaço do João Lucas, né, Raoni? A gente falava que a equipe do Brasília tinha mais a posse de bola. Chegava com mais perigo, mas... Esse é o problema, né? Você se atira, você vai todo pro ataque. Fez um golaço abrindo o placar. Leandrinho tocou, olha a chance do empate. Lindo come em cima do goleiro. A batida! Gol! De Vitão! É do Brasília! Empatando o jogo rapidamente. O Vitão comemora. Vamos ver, ó. Ih, deixou o goleiro na saudade. Bateu! E olha, fiquei na dúvida se o último toque não foi do Leandrinho. Hein, Sandrinho? Que jogaço, né, Raoni? Não deu nem pra gente respirar, não deu nem pra torcida do Pato comemorar. De ataque, quando a bola bate em algum jogador da equipe. Olha a bola na trave e voltando pro Vitão! Gol do Brasília! Dormiu a marcação do Pato. Aproveita o Vitão, veja aí, cobrança do Luan Leite, forte. O primeiro desvio, pega no travessão e aí volta pro Vitão encher o pé. Brasília na frente, Brasília de virada. Vira que vira o Brasília, fora de casa. Sair passe rasante à frente, interceptação acontece. É o pé de ganho e a falha. Luan Leite rolou, olha a chance do Vitão! Gol do Brasília! É de Vitão, mais uma vez! Falha na saída do Pato. O passe do Luan Leite, olha o Vitão. Ainda a bola, beija a trave antes de entrar. Tá na frente o Brasília ampliando a sua vantagem. O Vitão não tem nada com isso, né? O jogo dos jogadores tem que ter dentro de quadra, é importantíssimo. Olha o giro, a finalização! Gol! Gol de Douglas! É do Pato diminuindo! Girou rápido, trouxe pra esquerda, bateu! Ela morre no fundo da rede, olha o Pato diminuindo, tirando a vantagem de dois gols que tinha a equipe do Brasília. Agora Pato 2, Brasília 3. É, o Léo tem que estar mais próximo do Marquinho pra ele não finalizar assim. Olha a bola pro meio! Gol de André! É do Pato! Empatando o jogo, o Pato na recuperação total! Deixar tudo igual ainda na primeira etapa. Olha a cobrança do Felipinho, como acha o André bem demais. Vacilo da marcação, mas o André não tem nada com isso. Exatamente, o André não tem nada com isso. Agora foi a vez da equipe do Brunão, da equipe de Brasília, marcar muito mal. Segura o tempo com a gente, manda sua mensagem, hashtag LNF2021. Olha o Pato chegando! Gol! Gol de João Lucas! É do Pato! Que tiram passo na gaveta do Thiago! E que bola, que cavada pra ele! Ficou afeição pra ele encher o pé e fazer o quarto! Olha como já começa a segunda etapa! Olha como ele enche o pé! Tá na frente o Pato! E aí, Sandrinho, dá pra respirar ou não? Que golaço do João Lucas! Aliás, hoje o João Lucas, até agora, só fez golaço, né? Tudo ou nada nesses 4 minutos finais. Bola tocada rápida com o Leandrinho, perdeu! Olha a equipe do Pato chegando! Gol! Gol! De Felipinho! É do Pato! O uso do goleiro linha, ele deve ser impecável. E aí, o primeiro vacilo que deu Brasília, o Pato já aproveita, Sandrinho! É, mas a gente vai ver, né? Um erro do Leandrinho, né? O Guimarques acabou de entrar como goleiro linha. Você sabe que não tem ninguém no seu gol, né? Ele levou a bola pra cima da marcação. O Andrezinho tava longe dele. Ele levou a bola pra cima do Andrezinho. E aí, quando ele quis dominar e tocar pra trás, o Andrezinho... O Brasília tem 2 minutos e 18, tem que fazer 2 gols se quiser empatar o jogo, né? Olha o giro rápido do Levy... GOOOOOOOL do Brasília! Pra botar mais emoção no jogo, o trabalho do pivô funciona no Levy... Consegue, ela vai entrando chorada... Diminui o Brasília! E eu acabei de falar, né? O Brasília, se quiser voltar pro jogo, tem que fazer 2 gols se quiser empatar o jogo. Agora tem que fazer um gol só, né? Porque a bola direta do Paulo no Levy... O Levy entrou muito bem, mas aí o Marquinho colou, né? No Levy e tudo que um pivô quer... Luan Leite trouxe pra canhota, bate travadaço pelo Felipinho... Acaba o jogo! Vitória do Pato, 5x4, um jogaço!